Quer aprender a fazer esses vasinhos de gesso impermeável? Venha ver o passo a passo. Em um recipiente, coloque 250ml de água e gesso. Acrescente o gesso até que ele chegue na superfície da água. Vai espalhando em volta. É dessa forma que ele tem que ficar. Olha só pra vocês verem. Tá vendo? Assim que a água sumiu, você deixa ele hidratando um pouco. Depois, utilizando um vaso de plástico e um contramolde também de plástico, colei uma tampinha na parte de baixo pra servir como apoio e já vai se fazer o furo da drenagem do vaso também. Depois, com o papel, já obedecido com óleo, estou passando por dentro do vasinho e também vou passar no contramolde pra na hora de desmoldar sair com facilidade. Mas caso você prefira, pode também fazer sem a tampinha e depois faça um furo com uma furadeira. Pegue o gesso que estava hidratando e mexa ele para que não fique com nenhum tipo de pelotas dentro da massa. Assim que você mexer, é só você espalhar esse gesso sobre o seu molde. Raspa toda a quantidade que está ali. Com o tempo, você vai pegando as medidas certinhas do tamanho do seu vaso. Depois de espejar o gesso dentro, é você dar uns tapas nas laterais só para subir qualquer tipo de bolha pra não ficar com furos no nosso vaso. Tem um pouco de brito dentro do contramolde. E com cuidado, é só encaixar ali dentro do vaso e esperar ele secar por aproximadamente 20 a 30 minutos. Depois de seco, retire as britas. Com cuidado, é só você ir movimentando o contramolde que ele vai sair com facilidade. Agora, com uma faca, eu venho fazendo um acabamento na lateral, tirando o excesso, deixando com o acabamento bem lisinho. Olha só como que fica. E para desmoldar o vaso, é só você ir pressionando o fundo, que ele vai se soltar com bastante facilidade. Você deixa esse gesso secando por aproximadamente 3 a 4 dias. Depois de seco, é só fazer a impermeabilização do vaso. Estou utilizando o Veda Preem Branco à base de água da marca Veda City. É um impermeabilizante sem cheiro. É só passar de 2 a 3 de mão para proteger o seu vaso. Pelo lado de fora, vou utilizar uma tinta branca spray, brilhante. Vou dar de 2 a 3 de mão. Aí fica a critério de cada um. Também não tem segredo, é só você respeitar o limite de distância de 15 a 20 centímetros. E 3 de mão de branco na parte de baixo, deixei secando de um dia para o outro. Depois de seco, fiz o isolamento da parte de baixo e pintei com uma tinta dourada a parte de cima. Para ficar com o acabamento em branco e dourado. Também estou dando 2 de mão na parte de cima, mas você pode usar a cor que achar melhor. E esse foi o resultado final. Olha como que ficou bem bonito os vasinhos. Um com branco e com dourado e o outro preto com marrom. Me diz aí o que você achou, curte e compartilha. Tchau, tchau, valeu.